Oi gente, tudo bom? Vamos finalmente finalizar a aula 1. Precisei dividir essa aula em três partes, já que ficaria muito extenso o vídeo. Assim vocês conseguem se organizar melhor também nos estudos, sendo dividido por tópicos. Vocês conseguem ver bem o vídeo que eu falei apenas sobre biossegurança, o vídeo em que foi falado sobre a parte ética, a postura do maquiador. E agora finalmente vamos finalizar contando então a história da maquiagem, como ela surgiu, por que tem esse nome, qual é o significado. Vamos descobrir tudo, quem são as pessoas mais influentes no campo. Vamos conversar bastante sobre isso, passando através dos séculos, décadas, até chegar às makes atuais. Vamos conhecer então um pouquinho melhor sobre a história dessa arte maravilhosa e que temos o prazer de fazer dela a nossa profissão. Como e o porquê nos maquiamos? Então a palavra maquilagem, acho que vocês já ouviram essa versão e algumas pessoas até ficam em dúvida se o correto é maquilagem ou se é maquiagem. Os dois estão certos, mas a palavra maquilagem, ela deriva do francês e significa nada mais nada menos do que pintar o rosto. O que é muito curioso, porque quando minha mãe falava vou me pintar, eu ficava brava e falava a ela, mãe você não vai se pintar, você vai se maquiar. E na verdade ela estava certa, porque o significado da palavra é justamente esse. É você se pintar, é você então se transformar. Já a palavra makeup, que deriva da língua inglesa, ela significa algo como realçar a sua imagem. Então a gente tem dois significados diferentes. Um seria uma pintura, você pinta o seu rosto. Já a makeup, já a maquiagem vinda da língua inglesa, o significado da palavra vinda da língua inglesa, significaria algo bem relacionado à beleza, que é o que normalmente vemos nos dias de hoje. Eu vou ser sincera, que eu não concordo muito com essa definição de algo que realça a beleza, porque não podemos nos esquecer que existe a maquiagem artística, que não é necessariamente realçar a sua beleza, mas sim poder transformar você em algo. Então fazer essa transformação, essa diferença de como você está para como você vai ficar. Eu fico mais com o significado aí da pintura. Um nome que podemos considerar muito importante nos dias atuais é o Max Factor. Ele é considerado o pai da maquiagem moderna. Então esses traços, esse realçar da beleza, as maquiagens como conhecemos hoje em dia, nós devemos a ele. Para vocês terem noção da importância do Max Factor na maquiagem, o seu nome foi eternizado no hino de Hollywood. Olha que importante que foi o Max Factor para a maquiagem. Ele nasceu na Polônia, onde trabalhou como cosmetólogo, porém ele teve que fugir para os Estados Unidos, onde abriu uma loja de cosméticos em Los Angeles. Por lá ele atendia o pessoal então das artes cênicas, e desenvolveu as maquiagens para, começou com filmes mudos, depois ele passa a desenvolver para os filmes então falados, e por isso que ele se eterniza no hino de Hollywood. Factor criou produtos inovadores, além de maquiar estrelas de Hollywood como o Audrey Hepburn. Ele trouxe coisas como cílios postiços, máscaras à prova d'água, o gloss, por isso ele tem tanta importância, por isso que o seu nome é tão marcante até hoje. Porém dando um salto, um pouquinho mais longe, normalmente a maquiagem ela é atribuída como tendo o seu pioneirismo no antigo Egito. Não que o Egito não tenha tido uma importância e tenha sido muito relevante na criação de cosméticos, e tenha sido o lugar onde encontraram muitas das primeiras coisas que usamos até os dias atuais. Mas falar que a maquiagem começou no Egito pode ser um equívoco, já que outras partes do planeta também tinham, muito antes, algumas dessas pinturas corporais. E como a própria definição da palavra maquilagem significa pintura, por que não considerarmos que essas pessoas estavam já fazendo avanços à maquiagem, do que só atribuir ao antigo Egito, já que essa cultura tinha muito forte a noção de beleza empregada na make. Para vocês terem noção de como a maquiagem é muito mais antiga do que normalmente as pessoas relatam, como seu início no antigo Egito, na pré-história já existem algumas evidências de que as pessoas faziam essas pinturas corporais para rituais, embelezamentos, camuflagens. Então não dá para a gente pegar e colocar esse crédito apenas para maquiagens feitas há 6 mil anos atrás. A história da maquiagem é muito mais antiga do que isso. Não podemos nos esquecer também das incríveis pinturas faciais e corporais feitas pelos povos originários aqui das Américas. Essas pinturas normalmente são feitas de componentes naturais, como urucum e genipapo, que deixam essas maquiagens na pele por volta de 15 a 20 dias. E apesar de parecerem similares, cada traçado, cada desenho tem um significado próprio, dependendo da tribo, dependendo daquele grupo. Então elas normalmente têm significados muito profundos e cada detalhe nela importa para falar sobre o momento em que ela foi feita. Uma nação que também tem o hábito de se maquiar há muito tempo é a Índia. A maquiagem lá é feita tanto por homens e mulheres e é um hábito milenar. Os rituais têm o intuito, desde o embelezamento até livrar as pessoas de maus espíritos. Normalmente eles maquiam as crianças para que elas possam ficar livres destes espíritos que fariam mal a elas. Também é tradição no país e também nos encantam as maquiagens feitas para casamentos, maquiagens lindíssimas, muito marcantes, com olhos muito penetrantes. Também existem as pinturas nas mãos, cada uma com um significado e um simbolismo. Outro momento em que a maquiagem aparece na Índia de forma bem marcante é no festival de primavera, onde as pessoas jogam poeiras de cores bem pigmentadas para celebrar a nova estação. E agora sim, vamos finalmente falar dele, de uma das maquiagens mais marcantes que existe, que é a do Antigo Egito. Ela data por volta de 4 mil a 6 mil anos atrás. Já existem comprovações dos cosméticos naquele lugar. Os egípcios eram pessoas muito vaidosas em todos os aspectos, mas a maquiagem não tinha a função apenas de um embelezamento. Ela também servia, principalmente na região dos olhos, como uma proteção, já que naquele ambiente tem muita areia e isso poderia causar dano aos olhos das pessoas. Ela também demonstrava a classe social em que aquela pessoa pertencia, por isso eram diferentes os traçados feitos num faraó, por exemplo, e um plebeu. Mas assim como os indianos, eles também atribuíam sentidos míticos às maquiagens. Outras sociedades antigas que podemos ver o hábito de se maquiar era na Grécia, onde as pessoas tinham algumas curiosidades intrigantes. Elas admiravam o branco. Para elas, o ideal era que as pessoas fossem extremamente claras. Um exemplo disso é que eles chegavam a pintar as próprias veias, porque as pessoas que têm as peles mais claras, normalmente essa região se destaca mais. Ainda bem que isso mudou. Eles também chegavam a tomar banhos de leite com a intenção de que a pele ficasse ainda mais clara. Nessas sociedades mais antigas, as maquiagens eram comumente usadas por homens e mulheres, representando sempre o status social daquela pessoa. Em Roma, a maquiagem é onde cria a ideia de um serviçal, porque elas só eram feitas em pessoas nobres por seus serviçais. E daí surge essa nossa perspectiva de que as pessoas que trabalham com maquiagem, que trabalham com a beleza e que fazem ela nas pessoas, são serviçais e talvez uma classe inferior. Então, a gente tem que aprender a descobrir de onde vêm essas ideias para nós conseguimos acabar com elas nos dias atuais. Entendemos que é uma profissão extremamente respeitada, uma profissão que demanda um tanto estudo e conhecimento como qualquer outra. As maquiagens também mudam muito pouco durante muitos séculos. O boom da mudança da maquiagem acontece no século XX, mas nós temos um período histórico muito interessante, que é a parte, a Idade Média, onde a maquiagem é banida, ela deixa de existir, já que é uma imposição, então, do cristianismo. A maquiagem passa a ser encarada, principalmente os lábios vermelhos, como um pecado, como algo exibicionista, já que a vaidade no cristianismo não é muito bem vista. Dessa forma, ela foi excluída neste período e com o renascimento, com o surgimento de novas ideias, com o avanço da ciência, a maquiagem volta a ocupar um lugar de espaço significativo para o embelezamento da sociedade. Ainda nessa época, era costume e principalmente prioridade dos homens se maquiarem, para valer o seu status social, quem eram eles dentro daquele grupo e daquela sociedade. As mulheres, basicamente, acompanhavam os seus homens dentro dessas maquiagens. A maquiagem muito caricata, da época vitoriana também, isso na Europa, isso a gente pensando em Europa, aqui, começo das Américas, eram aquelas maquiagens com o rosto bem esbranquiçado, com o blush bem pigmentado e bem amostra. Mas, com a chegada do cinema, isso tudo vai mudar drasticamente. A maquiagem passa a ser um item fundamental, tanto para as artes, quanto para as pessoas da sociedade no geral. Ela também começa a deixar de ser usada pelos homens, principalmente os homens da sociedade, e passa a ser vista como algo feminino, já que não era muito conveniente aos homens usarem maquiagem, já que eles iam à guerra, já que eles faziam serviços mais pesados. Então, por isso que a maquiagem tem esse olhar como uma coisa de mulher, como algo que banal, porque, como a gente muito bem sabe, serviço bom é serviço feito por homens, não é? Não é assim que nossa sociedade interpreta? Que nossa sociedade faz a gente pensar que o que é do feminino seria ruim e o que é do homem é útil, bom ou forte, né? Nós temos muitos manchões aí na sociedade que ainda fazem essa divisão e essa interpretação de que maquiagem é qualquer coisa. E justamente porque ela vem dessa ideia de ser coisa de mulher. E sempre o que é de mulher, querendo ou não, ainda na sociedade é banalizado e visto com maus olhos. Já que se pararmos para pensar, os homens sempre tiveram alguns costumes de higiene e de cuidados pessoais que são interpretados como algo importante. Então, não parece ser coincidência que a maquiagem seja descartada tão fácil. O que essas pessoas não conseguem perceber é que sem a maquiagem não existiria cinema. Eu queria ver as pessoas ficarem tão deslumbradas com filmes, principalmente quando a gente trata do gênero de terror, como zumbis ou filmes de possessão, se não existissem maquiadores maravilhosos por trás que trouxessem este encanto para as nossas telas e para o nosso dia a dia. Então, maquiagem, muito longe de ser bobagem, é algo essencial para a nossa cultura e é por isso que você pode ter muito orgulho de ser chamado de maquiador. Ou maquiadora. Mas, falando então deste momento maravilhoso em que trouxe essa outra visão para o mundo da maquiagem. No século XX, então, logo no início, na verdade, no final, ali na viradinha do século XIX para o início do século XX, a gente tem essa explosão que é o cinema. Particularmente, sou apaixonada por filmes, não imagino minha vida sem arte e o cinema trouxe com ele essa experiência da maquiagem. A maquiagem servia tanto para demonstrar emoções, uma curiosidade, as sobrancelhas eram apagadas muitas vezes das atrizes no começo do cinema e refeitas através de maquiagem para demonstrar expressões, por exemplo, de tristeza, raiva e para que elas parecessem mais delicadas e femininas. Desta forma, nós temos uma das maquiagens mais impactantes e ainda muito usadas, que é a da década de 20, onde as pessoas faziam olhos e bocas bastante impactantes com sobrancelhas muito finas. Mas a maquiagem tem algo interessante. Sempre que a gente exagera de um lado, na outra década, pelo menos no século XX funcionou assim, ela tinha uma queda. Então, se na década de 20 nós tínhamos maquiagens bastante impactantes, muito bem representadas pela imagem da milindrosa, na década de 30 ela já passa a ser menos chamativa. Então, são maquiagens um pouco mais discretas, com menos intensidade de cor, mais destacada a boca do que aos olhos. Na década de 40 nós temos uma inversão. Como a maquiagem estava muito chamativa para a área dos lábios, da boca, ela passa a ser mais destacada na área dos olhos. A década de 50 é um estouro e ainda é uma maquiagem usada até os dias de hoje. Eu estou falando aqui da maquiagem de ninguém mais, de ninguém menos do que Marilyn Monroe, que traz o delineado, o famoso delineado gatinho com aquele batonzão vermelho. É uma das makes ainda mais procuradas, nunca deixou de ser moda, ela é magnífica e ela tem início lá nos anos 50. Assim como toda forma de arte, a maquiagem também é usada para representar movimentos sociais que acontecem na época. Aqui, pensando no ocidente, estávamos passando, então, por um período de guerra e uma divisão de valores entre um pensamento mais conservador e o famoso movimento hippie. Sendo assim, tem duas maquiagens para serem pensadas na década de 60. A maquiagem mais conservadora, mais bonitinha e muito usada no cinema, marcada pelo sintão cut crease, olhos muito intensos, o lápis branco dentro da linha d'água, cores bastante pigmentadas e vivas, que a gente pode pensar mais nas recatadas e do lar. Eram as pessoas, né, as musas do cinema também usavam muito essas maquiagens, mas as donas de casa também se adaptaram muito a ela. Já o movimento hippie buscava uma liberdade de expressão e corpo, uma volta, um retorno na natureza e dispensava o uso de maquiagens muito fortes, porque este movimento prezava pelo natural, pelas pessoas serem quem eram. Então, a maquiagem deixa de ser um acessório com muita importância, passando para pinturas no rosto, como flores, alguns desenhos, mais do que para realçar a beleza. Só que, como eu falei para vocês, na maquiagem, se tem pouco, na outra década vem com tudo. E nos anos 70 não foi diferente. Nós temos, então, a chegada dos gigantíssimos cílios postiços, muito glitter, muito brilho, muito tudo. As maquiagens eram simplesmente impactantes, divinas, eram maquiagens para combinar bastante com a era disco. Nos anos 80 a gente consegue ver uma distinção maior de maquiagens, também representadas pelos movimentos da época. Na época eram muito fortes e a música interfere como cinema bastante nos gêneros das maquiagens e nos estilos que elas vão tomar. Como nós tínhamos dois movimentos bastante fortes nessa época, que são o movimento pop e o movimento punk, as maquiagens são características também de seus nichos. Então, no movimento pop nós temos maquiagens bastante ousadas, com muitas cores, muito vibrantes, o famoso blush dos anos 80 que são aquelas duas rodelas bem marcadas, o rosto sempre dois tons abaixo do tom real da pele da pessoa, o que chega a ser muito engraçado porque hoje se a gente vê alguém assim a gente causa um estranhamento, né? Nós pensamos olha, você errou o tom da sua base, mas naquela época era bem normal e cores sempre muito vivas, com muita alegria, muitas cores. Já no lado oposto, maquiagens mais dark e a volta da maquiagem masculina é um fator muito importante. Os homens, principalmente dos movimentos mais rock and roll, tendiam a fazer maquiagens bem impactantes com bastante preto e um estilo mais andrógeno, né? Bem característico também dos anos 80. Só que tá muito, muito, então vamos descer um pouco e vamos lá para os anos 90. Os anos 90 é marcado também muito pela queda no muro de Berlim, então por um momento onde a sociedade pensamos somos todos iguais, vamos nos unir e a maquiagem reflete isso, com maquiagens neutras, mais voltadas para o nada, elas são basicamente nudes, então aquelas makes, mais um gloss, uma máscara de cílios, um lapinho dentro da linha d'água, que ainda tem pessoas que fazem essa make bem errada, dependendo do tipo de olho que você tem, um pó compacto, um blush bem suave, e essa é a make característica dos anos 90, também acompanha das sobrancelhas finérrimas, que nós podemos ver até hoje nos filmes marcantes da época. Agora, quando falamos dos anos 2000, a maquiagem são divididas em dois períodos, um é o início dos anos 2000 e outra da metade ao final. No início dos anos 2000, temos a maquiagem representada muito bem por ninguém mais, por ninguém menos do que Britney Spears. Se você ver os clipes da Britney, você vai ver a maquiagem clássica do início dos anos 2000, com a pegada de chegamos no futuro, estamos nos anos 2000, mudamos, mudamos de milênio, olha que coisa incrível, essa passagem e a maquiagem demonstra muito a ideia que nós tínhamos de como seria o futuro, as pessoas pensavam que no futuro as maquiagens seriam todas detalhizadas, com muito brilho, com muito glitter e a Britney traz isso nos seus clipes ainda com a sobrancelha muito fina, mas maquiagens brancas, desde rente aos cílios até chegar às sobrancelhas, sempre com uma única cor, também blushes um pouco mais marcantes, batons mais ou menos no estilo que eu estou hoje, assim com o lábio mais contornado e uma cor mais clara no centro, também é uma característica bem dos anos 2000. Já na metade dos anos 2000, ao final, a maquiagem também é bem parecida com o que eu estou hoje, ela acabou voltando depois de muito tempo, que é a chegada do olho social, então nós começamos mais ou menos a organizar a maquiagem, deixar ela mais estruturada e na forma que nós conhecemos até atualmente, marcado muito pelos olhos sociais, só que eram olhos com mais brilho, então não era difícil você ver sobrancelhas mais esbranquiçadas, próxima, essa iluminação próxima às sobrancelhas mais esbranquiçadas, o canto interno também um pouco mais iluminado, as maquiagens também não eram tão esfumadas, tinham um pouco mais de marcação, mas são maquiagens que elas foram se reconstruindo, mas não deixaram de ser usadas. Agora, a partir de 2011, a gente tem uma revolução, eu acho que é uma revolução tão grande quanto a chegada do cinema, que é a chegada das hoje conhecidas como influencers, mas eu vou contar uma coisa para vocês que quase ninguém fala, é que elas eram chamadas antes de gurus da maquiagem, eu sei porque eu sou da época e eu vejo que tem coisas que as pessoas parecem que fingem querer esquecer, mas eram assim que elas eram chamadas, as gurus e hoje conhecidas como influencers, as blogueiras de maquiagem, elas mudam a forma até de como a maquiagem chega para nós, antes a moda era fundamental para determinar as tendências de make, hoje são elas quem ditam, então nós temos a chegada daqueles contornos das Kardashian que foi muito usado, nós temos a chegada do temido batom da Noninho, que era um batom rosa, para quem não conhece eu vou deixar a foto aqui, mas era um batom rosa, bem marcante, particularmente eu sou do time batom da Noninho, da gente que odeia, eu acho que na verdade é uma questão de harmonização com quem vai usar, eu usei muito, é uma questão de harmonização da maquiagem, eu vou ver se eu encontro uma foto me usando batom da Noninho para eu deixar linkado aqui para vocês também, mas não vou prometer só se eu encontrar então nós temos agora a maquiagem ela deixa também de ser vista através de décadas você viu que até agora eu comecei a falar para vocês décadas de 20 décadas de 30 décadas de 40 agora ela passa a ser vista por ano então cada ano a partir de 2011 a gente vai ter um estilo de maquiagem em 2017 teve o boom por exemplo do asa de anjo eu tenho alunas novinhas que não sabem nem o que foi isso mas são coisas que ficaram marcadas atualmente neste ano de 2023 o que eu estou vendo já é diferente do que eu vi o ano passado mas o que eu estou vendo uma volta deste olho aqui que eu fiz para vocês é uma volta do olho social eu nunca pensei que o olho social fosse voltar com tanta força ele voltou de uma forma bem mais esfumada uma forma mais clean mas ele voltou e essa também é uma tendência para o ano de 2023 maquiagens cleans isso já tem sido tendência há alguns anos que são maquiagens bem pouco rebocadas diferente do que a gente viu uns anos atrás em 2016 2017 2018 que era aquela pele bem mate aquela pele quase repuxada né batons bem marcantes agora não parece que quanto mais a maquiagem der a impressão que vem de dentro é quase como se fizesse parte de você melhor também tem uma tendência as sobrancelhas sempre acompanham as maquiagens quem não se lembra da sobrancelha trançada que foi tendência uns anos atrás aí também lá para o 2017 2018 2018 e as sobrancelhas atuais são aquelas sobrancelhas mais arrepiadinhas aquelas sobrancelhas para cima então a maquiagem é algo que muda constantemente e eu tenho percebido que está mudando cada vez mais rápido e eu chegava a falar com meus alunos olha a maquiagem ela muda todo ano eu estou vendo a maquiagem mudar a cada mês gente está muito rápido a cada seis meses você vê novidades você vê um boom você vê alguma coisa que lançou um produto novo só que temos que ficar atentos para não nos deixarmos levar para qualquer tendência afinal tendência é diferente de estilo o estilo é algo que você pode adaptar a moda já que não tem como a gente fugir muito dela né mas não é não e não deve ser algo para você seguir sempre que sai algo novo tenha seu estilo próprio saiba identificar a sua personalidade e quem você é porque dessa forma você vai ser uma pessoa atemporal independentemente do que vier independentemente da tendência usada você vai estar por dentro porque é seu e isso é muito mais importante do que estar bonita isso é o que faz a maquiagem é essa a ideia que nós temos que ter quando vamos fazer a maquiagem nos nossos clientes saber reconhecer quem é essa pessoa que nós estamos maquiando com quem nós estamos falando o que nós vamos fazer não dá para confundirmos e fazer a mesma maquiagem que faríamos em uma pessoa tímida em uma pessoa extrovertida são pessoas diferentes e talvez a tendência e a moda não estejam favorecendo uma dessas personalidades por isso não é toda a maquiagem que você vê no instagram que você vê nas redes sociais que fica bem em você ou que ficam bem em outras pessoas nós temos que saber adaptar aquela maquiagem para a realidade daquela pessoa e quando a gente faz essa adaptação não estamos falando apenas de traços de perfis estamos falando também de personalidade não se esqueçam maquiagem é arte e dentro da arte a gente sempre quer expressar alguma coisa se você está fazendo uma maquiagem em você você deve nesta maquiagem representar quem você é não adianta querer criar alguém que você vê porque você acha bonito porque essa maquiagem ficou bem naquela pessoa porque combina com aquela pessoa em você pode não ser bem assim por isso é tão comum escutar pessoas direto essas pessoas falam pra mim que forem um maquiador que gostavam muito que viam a maquiagem realmente às vezes aquela pessoa maquia muito bem mas quando ela se viu com a maquiagem ela lavou o rosto e eu não canso de ouvir pessoas que pagaram caro por maquiagens e lavaram o rosto porque o maquiador infelizmente não teve o visagismo que é um estudo sobre a beleza um reconhecimento uma avaliação de quem nós estamos fazendo a maquiagem ele só pegou uma tendência um estilo algo que ele viu como bonito e reproduziu em uma pessoa que não harmonizou pra vocês terem ideia foi feito um estudo recentemente de que a cada 10 pessoas 7 saem insatisfeitas de salão de beleza porque normalmente os profissionais deixam a desejar na área do visagismo que é fundamental para você fazer e entregar um bom serviço não se preocupem teremos visagismo no nosso curso conversaremos muito sobre isso sobre o que é beleza o que é o belo o que é tendência o que é modo o que é estilo e como juntar tudo isso e entregar a melhor maquiagem possível aos nossos clientes e por que não a nós mesmos certo eu espero que vocês tenham conseguido ter uma noção aí de mais ou menos como a maquiagem surgiu que vocês tenham gostado da nossa história de como ela se formou de onde ela veio que vocês pesquisem mais sobre isso que vocês conheçam cada vez mais sobre o universo que vocês estão se inserindo é importantíssimo conhecemos a nossa história para fazer um trabalho cada vez melhor ah também quero falar para vocês de uma diferença existe uma diferença entre reproduzir uma maquiagem de época e uma maquiagem que representa a época mas teremos aulas de maquiagem tanto representando quanto seguindo fielmente a época representada eu vou também conversar eu vou conversar também melhor sobre isso com vocês só que já tenham isso em mente não é sempre que você vê uma maquiagem de época que ela é como era feita na época existe essa diferença e ela é importante se você for fazer um filme de época por exemplo ou uma peça de teatro bom pessoal então por hoje é isso finalmente finalizamos a aula 1 espero que vocês tenham gostado vejo vocês então na nossa próxima aula que é uma aula prática de make social para o dia a dia espero que vocês gostem um beijo e vejo vocês lá e vejo vocês